Você já ficou com vontade de postar alguma coisa na internet, criar um blog para postar alguma coisa aleatória, um pensamento ou até mesmo criar um blog sobre alguma tecnologia ou algum nicho que você goste, algum hobby e achou complicado fazer isso? A gente vê aí ferramentas como Wordpress, a gente precisa ter um prévio conhecimento porque não é tão fácil lidar com ele, vai chegar um momento que você vai ter que mexer no código ou algo do tipo. Também a gente tem aí uma alternativa que é do Google, que é o Blogger, só que não é uma ferramenta tão versátil assim, é uma ferramenta mais travada. E hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que eu vim utilizando, que é o BashBlog. É um shell script para você criar um gerador de blog estático. O que é o estático? É uma coisa que é fixa, ela não precisa do servidor para ser executada, não é uma coisa dinâmica. Então você vai lá, gera todo o conteúdo que você precisa com o BashBlog, ele vai postar para você, vai linkar, jogar o RSS, o feedzinho. Você só vai subir para o seu servidor ou já dentro do servidor você faz isso. Então de uma maneira bem fácil a gente consegue fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui então como funciona o BashBlog. Se você entrar no meu site slackjef.com.br, o link está na descrição, e vir aqui em meu blog, você vai ver um blogzinho bem simples aqui. E esse blog é gerado com o BashBlog, então eu vou clicar aqui no BashBlog. Ele vai entrar no GitHub aqui do Cefenolosa, eu acho que é assim que se fala. E a gente tem aqui uma explicação, então a single BashScript, o CreateBlog, ou seja, em um único shell script a gente consegue criar um blogzinho. Ele é bem parecido com o Jack ou o Hugo, para quem utiliza. Beleza, então nesse post eu vou ensinar vocês a configurar e criar aqui. Eu vou clicar aqui no BBB, BBB não né, BBSH, em run aqui, vou clicar aqui no URL, copy, e vou vir aqui no meu terminal. Deixa eu dar um ruge aqui para ficar maior. Vou criar um diretório, mkdir, chamado meu underline blog. Vou entrar dentro desse diretório, e aqui dentro eu vou dar um wget, e vou colar esse link aqui, para ele baixar esse script. Beleza? Baixou o script, já está pronto ali. O BBB, o BashBlog, ele usa só ferramentas do Unix, então vai ser bem tranquilo. Vou dar um chmod mais x, que permite a execução, e vou dar um .barra BB.sh, enter. Ele já vai especificar que a gente precisa setar uma variável de ambiente, a variável editor, que vai ser o seu editor de texto para você editar suas postagens e tal. Eu vou dar um export aqui mesmo, só para testar, mas é bom você inserir lá no seu .dashrc, ou se você usa os .sh, .shrc e tal. É igual a nano, tá? No meu caso é um nano aqui, ok? E eu vou rodar de volta. Então ele vem uma série de informações aqui que eu preciso, que eu posso passar, tá? Por exemplo aqui, ó, é o post, o edit, para mim editar, para deletar, rebuild, que é para fazer um rebuild do site todo, né? Reset, list, tags, enfim. Eu vou iniciar aqui, antes de começar a postagem, eu vou iniciar editando isso aqui, o BBSH, tá? Esse script aqui. Eu vou setar algumas informações, como por exemplo aqui, o Global Title, tá? Nessa linha aqui, eu vou setar, é o nome do blog, eu vou botar aqui, é, blog, é, sei lá, blog da zoeira, tá? Em Global Description, é, o, a descrição do blog, né? Eu vou botar aqui, um blog, voltado a piadas, sei lá, não sou muito de piada, mas enfim. Embaixo aqui, ó, global, global URL, eu vou postar o URL do meu site, que vai ser. Então vamos botar, blog da zoeira, ponto, x, y, z, tá? Embaixo aqui, o urname, a gente tem um autor aqui, a variável global, autor. Vou botar aqui, Jefferson Carneiro. Aqui o Twitter, se existir, ou o URL do autor, né? Do autor, como que assim, Jefferson? Se você tem aí um, um, um outro site, enfim, você pode passar aqui. Passar slackjeff.com.br Em Global E-mail, eu vou botar o e-mail que eu uso, tá? Jefferson Carneiro, Rob, slackjeff.com.br A gente tem a licença do blog, se assim, desejar, eu vou deixar padrão, tá? E aí tem uma série de informações, o FeedBurner, o Analytics do Google, se você deseja inserir. Tem os discos aqui, que você pode botar o username pra aparecer comentários, tá? Número dos artigos que vão aparecer no index da primeira página, aqui no caso é 8. A gente tem mais pra baixo aqui também, uma coisa bem importante, que é, aqui ó. Eu vou deixar assim primeiro, tá? Depois a gente vai ver. Eu vou gerar primeiro aqui um post. Então, bvvsh, post, e ele vai iniciar um post. A primeira linha aqui serve pro título da postagem, tá? As tags a gente vai ter que usar do HTML. Ele trabalha com o Markdown, se eu não me engano, também. Vou botar aqui meu primeiro post neste blog, tá? E aqui eu vou começar a informar, né? Fazer, sei lá, passar algumas informações aqui. Seja bem-vindo ao meu blog, lalala, lalala, tá? Vou passar algumas informações, vou botar aqui também. E fica assim. Aqui a gente tem uma outra coisa que vem também padrão, que é as tags, tá? As tags são legais, por exemplo. Essa primeira postagem, supondo que seria de Linux, tá? Vamos supor aí, não tem nada a ver, mas seria de Linux. Então, eu posso botar Linux aqui. E se essa postagem for, sei lá, de piada, então Linux e piadas. Ou piadas, só. Então, ele vai gerar um arquivo HTML só de tags, onde a gente pode clicar em Linux, por exemplo. E vai aparecer tudo que tem relacionados às tags, né? Só piadas, postagem tem sobre piada e tal, tá? Ctrl O, Ctrl X para sair. Ele vai agora pedir uma informação, tá? Ele vai estar para mim ver aqui, ó, no meu browser. E eu posso postar essa entrada, esse post, né? Com um P. O E de editar de volta. Ou draft, né? Para mim editar depois. Ele fica como rascunho, tá? Eu vou dar um P de post aqui para postar. E ele vai começar. E já gerou o feed RSS e tudo certinho, as tags e o post, tá? Agora, se eu dar um Ctrl aqui no meu navegador e acessar o meu blog aqui, ó. A gente vai ver que o blog está pronto aqui, ó. Tudo certinho. Vou vir em Index. E olha lá, ó. Blog da zoeira. Minha descrição e minha primeira postagem, ó. Então, eu posso clicar aqui e ele vai abrir o artigo em si geral, tá? Depois eu vou passar uma outra dica também. E aqui embaixo, a gente tem view more para visualizar mais postagens, ó. Por data e tal, bonitinho. É all tags. Então, todas as tags, ó. Piada, ele vai mostrar os posts, como eu falei para vocês. Ó, Linux. E ele vai... Então, tem um post ali. Vocês viram, né? Se tiver 30 posts sobre Linux, ele vai mostrar 30 posts sobre Linux aqui. E o subscribe, que é o nosso feed RSS, que já foi implementado bonitinho, tá? Bem legal. Aqui está em inglês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar isso aqui, tá? Eu vou alterar. Então, nanoBB.sh. E eu vou descer aqui um pouco. Aqui, ó. Até em localization, tá? Então, a gente tem como traduzir isso aqui, ó. Template comments, tá? Essa parte aqui. Eu vou pôr como comentários. Read more, tá? Ou seja, leia mais. Vou botar, leia mais aqui. View more posts. Veja mais postagens, por exemplo. All tags. Eu vou botar todas as postagens. E todas as tags, tá? E aí sim, enfim. E aí tem uma série de informações aqui nesse script, tá? A gente pode ditar muita coisa aqui, tá? Ele trabalha, inclusive, com o markdown, como eu havia falado. Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, após a gente editar aqui o nosso BB.sh, eu vou executar de volta e eu vou dar um rebuild, tá? Então, rebuild. Ele vai rebuildar, né? Ele vai recriar o site todo, mas você não vai perder postagem nem nada. Olha lá. Recriou. E olha lá. O site continua igual, idêntico, tá? Tudo certinho. Só que agora ele traduziu, tá vendo? Subscribe. Isso aqui eu preciso ainda alterar. É... Todas as tags e tá bonitinho. Tá? Uma coisa que eu quero já passar pra vocês. Porém, Y. Deixa eu editar o meu... Meu artigo aqui. Por exemplo. Por exemplo. Deixa eu pegar uma parte aqui de um texto bem comprido. Vou pegar qualquer coisa aqui, na verdade. Por Y. Eu quero o texto. Beleza. Vou pegar esse aqui mesmo. Opa. Dando dinheiro pros caras. Vou pegar essa parte aqui mesmo desse texto, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai editar a minha postagem. A minha postagem vai ter que ser no braço, tá? Aqui. Deixa eu botar um parágrafo aqui de volta. Vou colar o lorem Y aqui, tá? Deixei basicamente assim. Aqui agora, se eu voltar no meu blog, ele vai se atualizar, né? O lorem Y tá lá. Só que a gente vê que, por exemplo, ele tem muita informação. Vamos supor que eu queira passar uma certa informação no blog. Tá? Por exemplo, eu quero passar até aqui, ó. Deixa eu fechar aqui a parágrafa. E abrir um outro aqui. Eu quero passar a informação até nesse ponto. E eu quero que o usuário tenha que clicar Leia Mais, tá? É só eu passar um HR, tá? Uma linha horizontal ali. Então, até aqui eu quero que mostre lá no site toda essa informação. Então, eu vou botar um HR aqui, ó. Tá? Só isso. Deixa eu ver se ele vai... Vou botar aqui de volta. Aí. E aí eu vou dar um rebuild. De novo. Ó. Agora, deu certinho, tá? Então, ele pegou aqui, ó. Até aqui nessa parte do post. E ele cortou com o HR. Então, quando você quer que corte o post. Pra mostrar na página inicial uma tanta informação. Você corta lá com o HR. Como eu mostrei pra vocês, né? Corta com o HR aqui. E ele vai cortar o post só daqui pra cima. Pra mostrar na página inicial. E aí, ó. Leia Mais. Ele vai mostrar o HR aqui. Então, tudo isso aqui apareceu na página inicial. E de resto, tá como um texto simples, né? Um texto aí pra terminar a leitura. Então, basicamente, essa é uma dica. Tá? Então, é isso, cara. O Best Blog é isso, né? Não tem muito o que falar sobre ele. Então, a gente pode fazer outras coisas aqui simples. Como editar, por exemplo, ó. É, edit. Posso passar o arquivo ali. Meu primeiro, tal, tal, tal. E ele vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Eu alterei lá no HTML. Mas o certo eu seria alterar aqui pra ele meio que... Saber o que tá acontecendo. É só alterar a página e depois rebuildar, né? Ele já gerou novamente, tá? Então, ao invés de fazer com o nano aqui. Alterar no HTML aqui, ó. A gente altera pelo edit o nome da postagem. Então, bb.ch, edit o nome da postagem. Tá? Tá certo também. E aí, é só upar toda essa informação aqui. Né? Toda essa informação aqui pra hospedagem. A gente vai fazer um vídeo amanhã sobre como hospedar num site. É... De uma forma gratuita lá no GitHub, tá? Então fica de olho aí. Fechou? Galera, se você quer aprender mais sobre Linux, entre outras coisas. Até criar um blog desse tipo aqui. É... Eu tenho um curso, tá? Eu tenho vários cursos, na verdade. Mas slack.jb.com.br Meus cursos. Vem aqui, ó. Empacotão de todos os cursos. Tem mais de 100 horas de curso por esse valor aqui, ó. Então, adquira aí. Dê aquela força. Aqui no curso eu tenho como criar um HTML de sites, né? HTML5 CSS3. Você vai aprender isso na Haas. É curso pra terminar o Linux. Shell Script pra quem quiser começar a programar. Entre outras coisas. Dê uma olhada. O link está aí na descrição, tá? Um abração a todo mundo e até o próximo vídeo. Fui. Fui.